A irritação é minha, eu preciso assumir essa responsabilidade, eu preciso assumir que o meu cônjuge como um espírito nessa troca, eu sendo um espírito aí, nessa troca de um relacionamento marcado pela doação, o meu cônjuge vai falhar, o meu cônjuge não vai ter recurso para satisfazer as questões que eu tenho dentro de mim e por vezes eu vou ficar irritando o caro de Deus. Música 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 Música